Já começa o programa aqui na sala do Programa Mulher.com, na companhia do Dr. Leôncio, a quem eu sempre dou boas-vindas. É sempre bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Rita. É um prazer nosso estar aqui, trazendo sempre esclarecimentos da oftalmologia para toda a família da século XXI. E a gente agradece porque o público em casa sempre aprende quando o senhor vem, que o senhor ensina com tanta clareza que é impossível não aprender, ou pelo menos não dá aquele start, eu preciso procurar um oftalmo. Uma vez que nós estamos com todo o Brasil, as dicas do Dr. Leôncio é super importante para que a gente cuide dos nossos olhos. Então, você tem uma criança em casa, essa criança não está conseguindo aprender. Será que é só um problema de aprendizado? Qual é a dificuldade desta criança? Poderia ser visão, doutor? Pode ser visão. Nós sabemos que a baixa visão, a falta de visão, muitas vezes, a falta de óculos pela Organização Mundial de Saúde é uma das causas mais importantes de cegueira no mundo nos dias atuais. Ou seja, óculos é fundamental para o aprendizado. O óculos evita a evasão escolar, o óculos evita a repetência. Então, isso nós temos dados de crianças que nós já examinamos, vimos, depois nós fizemos os indicadores com os pais e professores, o rendimento escolar da criança melhorou. E nós estamos num mundo onde o online entrou na nossa vida e na da criança também. Eu tenho um neto de um ano e meio, ele adora ficar vendo vídeo infantil no YouTube enquanto ele faz a refeição. Não sou a favor, mas é o que temos tido para hoje. Então, nós estamos... Nós avós, a gente só aconselha e concorda. Nós estamos, no dia a dia, vendo que a nossa visão proximal, a nossa visão de perto, está cada vez mais testada. Tanto que nós já vimos o que é uma miopia acomodativa naquelas férias mais prolongadas. Estamos cientes, todos nós, oftalmologistas, a comunidade oftalmológica mundial, tem visto que a miopia está aumentando. Tanto que no Brasil, em 2050, a nossa previsão é que nós tenhamos 50,7%. Quase 51% da população milp. E não é só pelo excesso de uso das telas, da proximidade das telas. É também pela falta da... Hoje nós sabemos que a criança precisa do lúdico. Os nossos olhos desenvolvem, os olhos das crianças, até as 7 anos de idade. A criança precisa brincar no sol, precisa brincar mais ao sol, porque o sol, ele estimula a liberação de um hormônio, a dopamina, que evita que o olho cresça. Porque o milp tem um olho grande. Então, nós precisamos... Não é então só porque filho de milp vai ser milp. Nós temos o fator genético, temos o fator ambiental, e temos esse excesso de uso também das telas. Então, eu não vejo outra razão, se não é como os pais, os avós, policiarem, estarem cientes. Porque nós vemos uma pesquisa, a desinformação dos pais com relação ao avanço da miopia, a mecanismos de controle da miopia, é muito grande, Rita. E depois que a criança já está miopia, não adianta. Daí o olho não encolhe mais. E crianças até 7 anos, tem essa porcentagem grande de desenvolver a miopia, ou hoje isso vai desenvolver mais tarde? Nós temos visto que as crianças estão desenvolvendo miopia precocemente. Hoje, nós temos mecanismos de medidas da evolução, a gente faz controle biométrico. Tanto que nós temos aqui no Brasil, a academia, a BRAC, uma academia brasileira de controle da miopia e ortoceratologia, da qual eu sou um dos fundadores. Então, hoje nós estamos sabendo que nós temos lentes de contato, que eu tenho crianças de 5, 6 anos que estão usando essas lentes especiais para corrigir a miopia que ela já tem e evitar que essa miopia progrida. temos também óculos, eles têm tipo um favo de mel, favo de abelha ali na lente que é invisível para causar uma teoria do difocus, para desfocar um pouco a imagem para evitar que a criança seja tão míope. Temos as lentes de contato ortoceratológicas, que a criança dorme com a lente de contato e passa o dia com a visão corrigida. Então, nós temos vários fatores e terapêuticas que nós, além de um colírio, que a gente usa em dose milesimal para dilatar um pouco a pupila e evitar que o olho cresça. Por que nós estamos tão preocupados com o aumento da miopia ou com o crescimento do globo ocular? Porque nós sabemos que as pessoas que têm mais que 5, que 6 de miopia, elas também vêm apresentar comorbidades oculares, apresenta mais catarata, mais glaucoma, mais descolamento da retina. Então, a... Esse dado, nós não tínhamos comentado antes, doutor. É, é algo que nós temos... Quem tem acima de quantos graus? Quem tem acima de 6 graus, nós chamamos de... De miopia. De miopia. Nós sabemos que é a alta miopia. E essas pessoas costumam ter mais comorbidades oculares. Tem mais glaucoma, tem mais colamento da retina, tem um... Pode, na terceira idade, ter uma propensão maior de degeneração macular senil. Então, o que nós estamos pensando em evitar é isso. Que essas crianças atinjam os 6. Então, a gente tem que conter, tentar controlar a progressão da miopia. É isso que os nossos tratamentos hoje estão fazendo. E muitos pais, muitas mães ainda desconhecem que nós já estamos fazendo isso. Hoje eu tenho uma... Assim como... Lembra aquele percentil quando a criança está em desenvolvimento, que o pediatra coloca a curva? Nós estamos fazendo o percentil, a curva da progressão da miopia. Nós estamos vendo várias alterações que a gente pode evitar. Doutor, no caso, por exemplo, uma criança, quais são os sintomas? O que ela apresenta para que os pais, observando pais, avós, cuidadores, vão ver nessa criança, no comportamento dela, que pode dar um start? Porque uma criança pequenininha, às vezes, ela não sabe falar. Você colocou muito bem quais seriam os primeiros sinais que os pais podem ter de alerta da criança. É aproximar das telas, da televisão, é entortar um pouco a cabeça para um lado, para o outro, quando está à frente a qualquer tela, é ficar com o olho mais vermelho, é queixar de dor de cabeça, às vezes uma dor de uma cefaleia frontal no final do dia. Agora, as crianças são alterações, são sinais sutis. Porque a criança tem um poder de acomodação, ela tem um foco muito bom do olho, de acomoda. Então, os pais têm que sempre ficar atentos, mas principalmente quando ela está se aproximando da TV. Professores podem ajudar também. Os professores são fundamentais. Aliás, a minha experiência é essa. É o professor que fala para a mãe, olha, o Joãozinho não está indo bem, ele está aproximando para copiar um texto na lousa. Então, eu acho fundamental isso, a cooperação dos professores. E quando os professores alertam os pais, que eles acreditem e busquem um oftalmologista para ver também o exame. E tem pai e tem mãe que fala, não, imagina, meu filho enxerga, está tudo bem, não precisa. Não, leve, pelo menos. Leve para a gente ver. Para o profissional, o oftalmologista, dizer... Eu acho que é fundamental hoje, quando inicia a alfabetização, já fazer um exame da acuidade visual, para a gente saber, porque não pode vir, o diploma não pode vir separado de um óculos, de uma boa visão. Concordo. Doutor, a pandemia, a gente está pensando em crianças até 6, 7 anos, já para poder, antes da formação total desse olho, ter um diagnóstico e ter um tratamento adequado, como o senhor mesmo disse, para não chegar à fase adulta com mais complicações. No caso, por exemplo, na pandemia, nós agora já saímos há mais de 2 anos, mas, ou seja, aqueles que nasceram durante a pandemia, estão aí crescendo, se apareceram, se apareceu, de certa forma, esse problema, seria interessante que os pais corressem, porque ficou um bom tempo também, sem nenhuma avaliação, sem uma consulta médica. A pandemia, o senhor tem resultados disso, de que houve mais casos? O que nós notamos com a pandemia é que todo mundo ficou mais em casa. E mais na tela também, né? E mais na tela. Então, esse é o nosso alerta. E nós sabemos que a luz solar tem um mecanismo de ação muito importante para conter o crescimento da miopia. Por isso, é muito importante, não só o exame oftalmológico, como as crianças têm... Lembra daquele sol de avó, que falava que é das 8 às 10, né? É isso, às vezes não precisa nem ficar exposto totalmente ao sol, mas ao fazer uma lição de casa, alguma coisa, num quarto, tenta deixar a janela mais aberta para ensolarar, para ter uma entrada da luz solar que já ajuda muito. Quer dizer, um pezinho no sol já ajuda? Já ajuda. Não precisa necessariamente... É, não é ficar bronceando, né? É a luz do sol, brincar no sol. E a criança no sol usa menos tela, porque fica mais difícil, né? Doutor, a partir do momento que professores e pais conversaram e avós, todo mundo, olha, melhor levar essa criança ao médico. Essa criança vai, faz quais tipos de exames e quais tratamentos hoje estão à disposição? O senhor falou da lente, poderia ser um deles? Para que essa criança realmente tenha esse problema acompanhado e sanado. Olha, Rita, hoje às vezes eu pego uma criança que já tem um histórico de miopia na família, tem um irmãozinho miope, tem a mãe que é miope, o pai, e ela está com meio grau positivo. Mas baseado na história familiar, eu já começo a fazer uma biometria ocular, para eu saber o diâmetro anterior e posterior do globo ocular. E já começo a pedir para o pai me trazer a cada seis meses para eu ver. Porque mesmo essa criança que às vezes tem esse histórico, ela já vai, eu já vejo que às vezes a miopia já está começando. E quando começa a miopia, nós temos tratado as crianças, principalmente dos quatro aos seis anos de idade, principalmente, ou tem o óculos, é óculos, mas ele tem uma lente com tratamento especial para causar a teoria do difocos e evitar que a miopia cresça. Faz o olho reagir. Tem lentes de contato também que tem essa ação. E temos um colírio que atropina, em dose milesimal, que a gente prescreve uma gotinha para usar para a pupila, dilatar um pouco. E muitas vezes associa esse colírio ao óculos ou à lente. E temos também a lente de contato ortoceratológica, que a criança dorme com ela à noite, e de dia ela está com o grau correto. Então, quer dizer, nós temos alguns mecanismos, alguns mais fáceis, outros mais trabalhosos, mas todos estão mostrando a sua eficácia. As lentes de contato, nós temos dados de que conteve a miopia, não é uma novidade. Nós temos países que já utilizam há 14 anos, a Austrália, por exemplo, que mostra que houve um decréscimo da ordem de 67% no crescimento da miopia. É considerável o porcentagem? É considerável. Então, é algo que veio para ficar, nós temos estudado. Tem um grande estudioso australiano, o professor Brian Holden, que diz, Nós não conhecemos tudo da miopia, mas com o que nós já conhecemos, algo há de ter que ser feito. No caso da criança diagnosticada com miopia antes dos 7 anos, fazendo o tratamento adequado, ela vai ter, é claro, esse problema minimizado ou sarado, enfim, sanado, mas ela pode desenvolver outros, assim como lá na frente ela poderia desenvolver doenças mais graves no olho, mas ela pode ter outras complicações? Pode. Por exemplo, essas lentes de contato que eu digo para o controle da miopia, são lentes de contato de descarte diário, porque além de contato de uso mais prolongado, pode trazer infecção, ceratite, outras complicações na córnea. Óbvio que hoje a criança que eu contive a miopia ali em 4,5, 5, eu tenho alguns casos que a gente está segurando essa, entre aspas, segurando essa miopia, com o uso de algum desses tratamentos, ele no futuro, ele pode ter, se ele for alérgico, coçar o olho, um ceratocone, ele lá na idade adulta, ele pode ter depois, na terceira, catarata, outros problemas poderá ter. Mas eu acho que serão minorados... Com o tratamento já na primeira infância. Com o tratamento já. E não deixar a miopia ser algo que impacte tanto na qualidade de vida e qualidade de visão desta criança. E eu aproveito só para fazer um parênteses aqui, que muitas crianças ao longo dos anos, que não conseguiam aprender, por isso que eu fiz questão de começar com isso. Obrigada, Alexandro está aqui, o nosso cinegrafista, que ele falou, eu vou desfocar para que as pessoas tenham essa noção. E é justamente assim que a criança vê, ela não consegue. Muitas vezes, como miopia era para quem não vê com nitidez de longe, então, numa sala de aula em que ela está sentada mais ao fundo, a lousa, a professora escreve e ela não consegue ver, ela às vezes fica com vergonha dos amiguinhos de perguntar ou pedir para sentar mais perto ou falar para a professora que ele não está enxergando. E aí, por isso que eu falei dos professores e dos pais também, ficarem atentos, porque essa criança pode ser, né, sofrer um bullying, pode, assim, de várias formas, sofrer pelos coleguinhas, que criança é muito espontâneo, né, então, pode sim. Então, vamos cuidar das nossas crianças, do olho das nossas crianças, da visão delas, para que elas enxerguem bem, para que elas aprendam bem, porque eu tenho certeza que toda criança é inteligente e se é cuidada com carinho, essa sim vai se desenvolver muito, muito, muito e é isso que a gente quer, que as crianças, vendo bastante, né, elas se desenvolvam e aprendam mais. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Deixamos de falar algo importante, o senhor quer completar com algo? Eu só ia falar, o seu programa, que eu tenho uma extensão no Brasil todo, eu acho que é importante as prefeituras buscarem parcerias público-privadas. Hoje, nós estamos desenvolvendo uma com a Secretaria de Educação de Campinas, ou seja, junto com as escolas, para a gente poder examinar, triar as crianças junto com os professores e dar óculos, certo? Porque nós temos que buscar mecanismos públicos, eu diria, de um óculos social, porque é fundamental a criança, no dia de hoje, ter um óculos e ter a sua visão corrigida. Existe legislação que tem facultado isso dentro da Secretaria de Educação. E eu chamo a atenção da Secretaria de Educação, porque visão está muito ligado à educação, a aprendizado, né, e nós muitas vezes ficamos sobrecarregando uma Secretaria Municipal de Saúde, que tem várias coisas, quando eu acho que, de uma maneira inteligente e eficaz, você tem como conseguir verba no serviço público junto a uma Secretaria de Educação. Eu acho que precisar, eu sou presidente da Sociedade Caipira de Oftalmologia, que é para o interior do estado de São Paulo inteiro, e eu tenho estimulado isso junto às prefeituras, aos secretários de educação, para a gente buscar programas disso. E eu estou às ordens para tentar impulsionar e mostrar como isto pode ser feito. E olha, ficou até como um alerta aqui, se você tem contatos, sabe como fazer isso ser amplificado para que mais crianças se beneficiem, nós já estamos colocando aí o contato do doutor Leôncio Queiroz Neto, e aí você pode nos ajudar em relação a isso, né. Inclusive o Instagram, segue o doutor, vocês vão gostar. Doutor, muito obrigada por estar conosco, viu? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço, Rita. Até breve. Até breve. Não demora.